Música Ai mãe, ouro de mim, coração, desejo sim, tudo mais Pura rotina de jazz, é esse nome pra poder falar de amor Minha princesa, a de novo, da natureza, tudo mais Pura beleza de jazz, a logica de prazer é imediato Quando vira do prazer, açoivado a treme em bom O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse bom Virá, lá brindar, o sol vai gerar o som Não querer, aí vomirá, o que há de bom O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse bom Virá, lá brindar, o sonho até gerar o som Não querer, aí vomirá, o que há de bom Pai, ouro de mim, coração, desejo sim, tudo mais Pura rotina de jazz, é esse nome pra poder falar de amor Minha princesa, a de novo, da natureza, tudo mais Pura beleza de jazz, a logica de prazer é imediato Quando vira do prazer, açoivado a treme em bom O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse bom Virá, lá brindar, o sol até gerar o som Não querer, aí vomirá, o que há de bom O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse bom Virá, lá brindar, o sol até gerar o som Não querer, aí vomirá, o que há de bom O luar, estrela, o mar, o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse bom Virá, lá brindar, o sol até gerar o som Não querer, aí vomirá, o que há de bom Ó, é o que há de bom Por quê? Ó, é o que há de bom Ó, é o que há de bom